Ei! Estou sem dinheiro, vou no bagageiro, mas quero chegar. Ei! Estou sem dinheiro, vou no bagageiro, mas quero chegar. E escute aqui seu moço, vai bem mais devagar, não importa a demora, o importante é chegar. A turma vai apertar, derrubar, balançar buraco, na estrada o pneu pode estourar. Ei! Estou sem dinheiro, vou no bagageiro, mas quero chegar. Ei! Estou sem dinheiro, vou no bagageiro, mas quero chegar. O trânsito é nervoso, a batida é em buzina, no som bem agitado, nas doses das minhas, no ácido, perfume, shampoo e gasolina, numa viagem louca de sonho adrenalina. Ei! Estou sem dinheiro, vou no bagageiro, mas quero chegar. Ei! Estou sem dinheiro, vou no bagageiro, mas quero chegar. O trânsito é nervoso, a batida é em buzina, no som bem agitado, nas doses das minhas, no ácido, perfume, shampoo e gasolina, numa viagem louca de sonho adrenalina. Ei! Estou sem dinheiro, vou no bagageiro, mas quero chegar. Ei! Estou sem dinheiro, vou no bagageiro, mas quero chegar. Ei! 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 Ei